Bom, eu venho vivendo um momento muito bom, muito importante na minha carreira com a camisa do Criciúma, então pra mim é muito gratificante estar podendo fazer bons jogos, fazer gols esse ano, poder dar assistências aos companheiros, mas sempre frisar que isso daí é muito bom, mas a vitória, o Criciúma crescendo com tudo isso é o mais importante. Bom, em casa precisamos fazer pontos, ganhar, a gente almeja coisas grandes na competição, então é sempre bom estar ganhando dentro de casa. Então, fazer um bom jogo, acho que tudo parte de fazer um excelente jogo e a vitória vai vir naturalmente. Ter bastante foco dentro de casa, corrigir alguns erros e a gente, consequentemente, vai conseguir os nossos objetivos. Bom, acredito que seja um jogo difícil, né? A qualidade da equipe deles, a evolução que vem tendo durante a competição, então ter bastante humildade e respeito à equipe deles, mas também sabemos da nossa qualidade, sabemos do que podemos fazer durante esse jogo, então manter o grupo bem focado quanto a isso, pra que a gente consiga fazer um excelente jogo e, consequentemente, conseguir a vitória. Bom, esse campeonato tá sendo um pouco atípico, né? As equipes ali da parte de cima estão perdendo menos, então é que a gente tem que ter bastante equilíbrio, ter tranquilidade, jogos em casa precisamos estar sempre pontuando, fora de casa. Sabemos das dificuldades, mas acredito que fizemos os dois últimos jogos fora de casa, fizemos bons jogos e conseguimos quatro pontos. Então é ter bastante equilíbrio durante a competição, evitar os erros e a gente ter bastante foco dentro de casa pra que a gente consiga as vitórias e consiga se manter na parte de cima da tabela.